Olá pessoal, tudo bem? Mais uma semana começando por aqui, hoje é segunda-feira, né? Uma semaninha de frio aí, já aproveitei, já tirei uma mantinha, né? Do guarda-roupa que fazia anos, anos que eu não usava. Esse aqui foi eu que fiz e já faz muito, muito, muito tempo. É com uma linha mais grossa e ela tem um brilhozinho, ó. Ah, não vou saber qual a linha que eu fiz esse aqui. Faz tempo, faz tempo, foi antes do Ateliê Jus Artes, com certeza. Então, tô começando a semana por aqui, já me organizei, já fiz minha listinha, né? Como de costume. Aí agora eu vou organizar aqui umas comprinhas que eu fiz no final de semana, vou mostrar aqui. Olha só, então aqui, comprei dois organizadores, né? Esse aqui, ele é igual aquele rosinha que eu mostrei alguns vlogs atrás, só que ele é maior, ó. Aqui tá o que eu comprei há uns dias atrás, ó, pequenininho. E esse aqui é o novo. Ele é o dobro do tamanho, né? O dobro do tamanho. Aí eu comprei, na verdade, porque eu achei bonitinho, né? Quando eu comprei esse aqui. Aí eu achei bem interessante aqui que a gente organizei aqui algumas coisas aqui no Ateliê, a gente pode colocar essas miudezas, ó. Tipo, as minhas fitas métricas, essas que ficam soltas, eu nunca sei onde tá. E elas sempre tão por aí. Então, achei legal colocar aqui, ó. Deixar aqui dentro e tal. Aí eu achei que esse aqui ficou muito apertadinho. E eu queria outro, né, também, pra colocar ali junto da bordadeira. Apreciou pra bordadeira com as ferramentas da bordadeira, tesourinha, a chave de fenda da bordadeira, o que é, as ferramentas, né? E outro aqui pra máquina de costura. E esse aqui eu tava achando apertadinho. Aí lá eu vi que tinha esse aqui um pouco maior. Então, eu vou pegar, eu vou passar essas coisas pra cá. Aqui é agulha, né, da máquina de costura. Tem uns grampinhos, ó. Aqui no cantinho. Grampinho. Aí aqui eu tenho duas pinças. São pinças que eu uso só aqui no Atelier, né? Desmanchador de costura. Aqui a chave de fenda da máquina. Tesoura. Esse aqui é pra limpar a máquina também. Tesourinha. Mais a pinça. Esse aqui é da máquina de costura também. E esse aqui também. Aí, olha só, já tá mais o nosso espaço, mais organizadinho aqui. E ainda tem mais uma fita métrica que tá passeando pelo outro meio. Aí eu vou deixar aqui atrás, ó. Partinho aqui. Aqui eu tenho um alfineteiro, que é aqui, feito com uma embalagem, né? Aqui na parte de baixo eu guardo as... As sapatilhas da máquina, né? Diferentes. É de fregazip, pelas outras que eu tenho. Bem interessante, assim. Fica bem fácil, né? De fácil acesso. Aqui. Aí, essa aqui eu vou colocar pra bordadeira. Daí essa aqui. Vou colocar aqui na gaveta. Aí eu vou colocar essa aqui pra bordadeira mesmo. Essas... As pecinhas aqui. Ela também vem com desmanchador de costura. Depois eu vou ver melhor como eu organizo. Aqui eu já tenho a caixinha de bobinas, ó. Aí eu coloquei nas bobinas... Enchi as carretilhas que veio, né? Na máquina. E aí eu deixei essas aqui soltas. Vou deixar aqui dentro também. Dentro da minha caixinha. Depois eu vou organizando melhor, conforme a necessidade. Essa vai ficar aqui dentro da gaveta. E deixa eu mostrar aqui o outro organizador, ó. Esse aqui... Eu tinha comprado um parecido, né? Que é aquele... Deixa eu mostrar. Que é esse rosão aqui, né? Que eu coloco manta, coloco enchimento. Essas coisas grandonas assim, né? Ó. Tá até bem cheinho, né? Que ele não tá... Eu não coloquei, não apertei mesmo ele. Então, por isso que ele tá cheio. E aí eu queria outro, assim, que eu ia organizar papel, né? Aqui, organizar cartolina e tal. Que ainda não tá aqui no TV. Tá lá escondido num canto. Aí, eu vi esse aqui que eu comprei. Né? Aí esse aqui... Ele... Deixa eu montar. Deixa eu abrir ele aqui. Ele é retangular. Eu abri ele, ó. Olha a altura. Olha a minha mão aqui. Ele dá dois palmos aqui pra cá. Ele deve ter mais ou menos uns 45 centímetros. E aqui também, ó. Bem... Ele é bem grandão, ó. Uma classe com tamanho bem legal. Aí eu lembrei que eu tenho esse outro. Aqui, ó. Que tem os meus tecidos, né? Que esse aqui é um cestinho de lixo, ó. Coloritinho, bonitinho. Olha que tem. Que legal que fica, né? Só que tecido não é muito legal assim exposto, né? Ele pode desbotar. Ele pode empoeirar e tal. Aí o que eu pensei? Colocar esses meus tecidos aqui... Nesse organizador aqui. Olha só. Esse aqui tem meio metro, ó. O de meio metro couveu assim. Que ele também, nesse aqui, é possível fechar, ó. Ele tem uma capa aqui em cima. É possível fechar ele. Aí fica bem legal. Aí eles vão ficar protegidinhos. E os papéis que eu tinha pra organizar, eu coloco aqui. Acho que vai ficar uma boa ideia. Então, vou colocando aqui meus tecidos todos. E daí eu mostro como ficou no final. Olha só. Então, arrumei aqui. Decidi colocar dentro dos cestinhos, ó. Daquelas lixeirinhas verdinhas, né? Os meus papéis. Esse aqui é só de papéis e tal. Aqui são cartulinas novas, né? Pra servir de cenário. Aqui tem uns outros papéis e tal. E ali atrás tem EVA. E também tem plástico cristal. Aquele lá não couve. Então, eu tive que usar aqui. E aqui também tem esse outro plástico cristal que é bem fininho. Então, vou deixar por aqui, né? Então, meus cestinhos ficam com papéis. Tudo, né? Tava tão bonito com tecido, mas não é legal, né? Não é legal a gente deixar exposto assim tecido, ó. Tanto a luz. A luz aqui do ateliê e tal. Pode não ficar legal depois. Pode manchar o tecido, né? E também a poeira. E aqui no meu organizador novo, eu fui colocando os materiais, né? Teve um só que vai ter que ficar assim, meio tortinho. Mas o resto eu consegui deixar bem retinho. Aí eu ia usar só os tecidos dublados, né? Mas daí sobrou espaço pra você... Ah, vou colocar esses PVC aqui também. Que daí fica melhor. Fica melhor conservado, né? E eles estão todos assim, rolinhos, ó. Aí ia ficar certinho. São os rolinhos de mais ou menos 50 centímetros cada um. Tem uns que tem um pouco menos. Aí tá tudo guardadinho aqui. E agora eu vou puxar aqui as cordinhas, ó. Puxo de um lado. Puxo do outro. E aí eles ficam fechadinhos, ó. Vou fechar aqui certinho e mostro. Olha só. Fechei aqui certinho, ó. Aí eles ficam guardadinhos certinhos aqui dentro. Aí eu vou colocar aqui do outro lado. Vou linkar. Vou ali colocar meu organizador. Olha só. Então eu coloquei ele no meu organizador. Ela deu bem certinho aqui, né? No cantinho. Fica ótimo pra guardar, assim, essas... Esses materiais, assim, melhor, né? E protegidinho. Também ficaria bom pra colocar o enchimento acrílico, manta. Também ia ficar bem legal. Pra colocar nesse modelinho aqui também. Ele é bem grandinho, ó. Bem interessante. É também um estilo de organizador bem legal pra colocar brinquedo também. E depois é fácil de carregar, né? Se ele tiver vazio, você dobra ele e ele vira um tecido só. Bem interessante. E ele é um material diferente. Eu até pensei em tentar fazer. Só que a diferença é que eu não consigo achar esse material aqui. Ele é meio que... Ele é um material, assim, bem grosso, sabe? E ele fica armado, assim. Ele, ó... Aqui ele até deve ter uma armação de ferro, ó. Pelo que eu tô sentindo, um arame e tal. Mas o próprio tecido, ele é armado, ó. Ele é engomado e tal. Se alguém souber que material é esse, me conta aqui nos comentários. Devemente a gente consegue fazer esse organizador aqui no canal também. Olha só, voltei aqui no vlog. Hoje já é terça-feira. Ontem até comecei a gravar esse vídeo aqui. E aí não terminei, né? E vou terminar agora. Eu tô começando a gravar hoje, assim. Eu já tinha feito até essa parte aqui, né? Agora eu vou começar a gravar aqui. Costurar aqui os bolsinhos e tal. Aí eu volto e mostro a peça pronta pra te dar o gostinho aí. Porque essa peça aqui já está no canal. Voltei aqui pra mostrar a peça pronta. Olha que bonita que ela ficou. Fechadinha, ó. Com elástico aqui. E aqui dentro, é como eu dei um pedacinho do spoiler antes. Eu vou deixar pra você ir lá ver como ficou no final, lá no vídeo. Vou deixar linkado aqui em cima pra você conferir o vídeo completinho com o passo a passo e tal. Aí você fica aí com o gostinho, né? E vê por fora. Ah, e olha só o metalacê que eu fiz. Eu fiz com a linha de bordar. Gostei bastante do efeito. Ela fica brilhosinha, mas eu acho que se fosse um metalacê com mais costuras, ia ficar até mais bonito. Me conta aqui se você faz metalacê assim, se você faz essas costuras pra juntar a manta junto com o tecido, com o tricoline, né? E já deixar um detalhe todo especial. E se você também tiver interesse em aprender, acha que seria interessante um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários também. Assim eu sei o que você tá querendo ver por aí. Voltei aqui pra mostrar algumas comprinhas que eu fiz. Comprei nessa loja aqui, lá pelo Shopee, né? Aí são alguns tecidinhos. Eu quero fazer uma capa pras minhas máquinas, né? Na verdade, pra máquina de bordar eu preciso fazer uma. E eu quero dar uma renovada na máquina de costura também. Então, pretendo fazer também uma pra máquina de costura com essa estampa aqui. Olha que bonita. É uma estampa da fuchicos e fricotes, né? Muito linda. Eu já tava namorando ela e tal. Eu tava pensando até pra combinar com as coisas aqui do ateliê. Acho que essa é a mais parecida, sabe? Tem o verdinho. O fundo ele é meio rosado, assim. O rosa meio queimado e tal. Bonito, né? E, fala que a estampa é linda, né? Aí, pra combinar, já escolhi esse aqui. Esse riscadinho. Eu adoro tecidos riscadinhos. E esse outro aqui. Mais ou menos combina, né? Não sei se combina muito bem, Noda. Eu tenho outro ali que eu acho que vai combinar mais do que esse aqui. Vou ver. Ainda na hora de confeccionar, eu vou pensar, vou ver melhor qual que fica melhor, né? Pra compor junto com esse tecido aqui, que será o meu tecido principal. Aí, eu quero fazer capa pra máquina de bordar, pra máquina de costura. Quero fazer o lixinho novo também, né? Pra combinar. Pra fazer um lixinho pra máquina de bordar, assim. Deixar separadinho e tal. E mais um porta-tesoura junto com a máquina de bordar. Sentir essa necessidade, assim, de ter aquela tesoura ali pertinho, sabe? E sem ter que ficar procurando pelo ateliê. Uma tesoura pra cortar a linha. E daí também aproveitei lá na lojinha. Tinha essas toalhas, que são toalhas de bordar. Aí também comprei uma pra ver como que era a qualidade e tal. Pra ter uma ideia, né? Também gostei, gostei. Aí veio um brinde, ó. Uma linha. Aqui diz pra ponto cruz, ponto russo. Ponto russo eu não conheço, né? Ponto cruz eu conheço. Nunca tinha visto esse tipo de embalagem, né? Diferentão. Então, eu vou guardar aqui. Uma hora pode ser útil, né? E foi essas as minhas comprinhas lá. Chegou tudo certinho. Tudo bem empacotado e tal. Também chegou bem rápido até. Levando em consideração que aqui as coisas demoram, né? Pra chegar. Então, tudo certo com a minha compra. Aprovada. Voltei aqui no vlog e vim mostrar o que eu fiz hoje, ó. Eu fiz alguns marca páginas. Aqui, aquele de elástico, né? Com o bolsinho aqui, ó. Pra colocar a caneta. Esse passo a passo já tem aqui no canal. Eu vou deixar linkado aqui em cima pra você conferir. Esses aqui eu já tinha cortado. Ainda lá em Campo Grande. Era quando eu mexi com retalhos. E tal. Aí, ela tava ali. Separadinho já. Acho que só faltava cortar manta. Na verdade, o acoplado, né? E pra terminar. Pra finalizar as peças. Então, hoje eu finalizei. Olha que bonitinhos. Agora já estão disponíveis para venda. Um mais lindinho que o outro, né? Bonitinho esse de emoji. E esse aqui, de cachorrinho. É uma ideia aí pra você fazer com seus retalhos. Aqui, quando eu mexi na minha caixa de retalhos lá, eu deixei cortado, né? É uma ótima opção aí. Voltei aqui no vlog. Hoje é quinta-feira. Vou começar a gravar aqui o vídeo de sábado. Eu já tinha separado todos os materiais e tal, né? Acho que eu não tinha mostrado quando eu separei. Que eu decidi fazer com uma abinha aqui. Foi quando eu produzi essa peça aqui. Eu pensei na abinha. Eu achei que ia ficar uma boa ideia aqui, né? Então, essa ideia é uma necessaire, na verdade, é um modelo de necessaire, né? Que serve tanto pra menina quanto pro menino. E aí, aqui eu decidi fazer uma caveirinha mais feminina, digamos assim, com florzinha, né? A caveirinha aqui com bem masculina, assim, com fundo preto e tal. O mesmo forro, ó. O mesmo tecido de forro pras duas, que são os coraçõezinhos pretos. E aí você pode... É uma peça que dá pra tanto pra feminino quanto masculino, né? Uma peça bem fácil de fazer. Bem vendável também. Um tamanho bem bom, ó. De necessaire. Que ela é ótima pra levar ali dentro da bolsa, dentro da mochila, né? O homem aí pra levar sua escova de dente e tal. Às vezes precisa material de barba, assim, também, né? Levar um desodorante e tal. Consegue levar dentro dessa peça. E a mulher, claro, com seus itens ali de maquiagem de todo dia. Ótima peça pra levar sempre junto. Aí você pode fazer um kitzinho assim. Faz com um tecidinho que completa um ao outro, né? Faz um tecidinho feminino, um tecidinho mais masculino e tal. E qualquer coisa já fica pronta aí pro dia dos pais também, que se aproxima, né? Agora, então, eu vou gravar aqui. Posicionei ali a câmera. Aqui minha luz. Aqui outra luz. E agora, se os cachorrinhos permitirem lá, e se o vizinho que tá cortando a grama também, começa a gravar. Vou ter aqui, hoje é sexta-feira. E eu vou mostrar o que eu fiz agora de manhã. Já separei algumas coisas aqui, que serão pros próximos vídeos. Aqui será um próximo vídeo. Aqui também, ó, você tá vendo chita aqui, né? Xadrez e tal. Já dá aquela carinha de festa junina e tal. E no mesmo clima das festas juninas do ano passado, de decorar a sua própria casa, de fazer aquelas comidas gostosas e tal, fazer aquela mesa bonita, eu decidi trazer alguns passo-a-passos. Na verdade, são passo-a-passos que já tem lá no canal, só que são mais antigos e são gravados com aquela outra câmera. Então, não dá pra ver muito bem e tal. Então, eu quero melhorar a qualidade daqueles vídeos lá, decidi trazer. E também, eles, todos aqueles, eu fiz com chita. E dessa vez, eu vou fazer com tecido xadrez e com tecido tricoline, né? E com algodão cru. Pra você ver aí que você pode adaptar, pode fazer com outros materiais também. Aí, aqui é um porta-guarda-navo. Olha que legal, esse aqui é um botãozinho, daqueles botões encapados e encapados com algodão cru. Achei que ficou tão bonito, dá um efeito tão diferente. Bem legal. Esse aqui. Aí, esse aqui será um jogo americano, só que eu ainda não cortei o algodão cru. Eu tenho que providenciar o algodão cru pra esse aqui. Esse aqui é um trilho de mesa, que eu também fiz com chita daquela vez. E agora, eu vou fazer aqui com o tecido tricoline xadrez. Uma nova versão, então. E aqui, eu cortei, aproveitei que eu tava cortando, cortei aqui um puxa-saco. Esse aqui é pra mim. Eu vou fazer a mesma peça que eu fiz já uma vez. Mas esse posto eu faço já tem aqui no canal. Eu vou deixar ele linkado aqui em cima pra você conferir também. E semana que vem eu vou costurar. E depois, se você quiser, eu mostro aqui no vídeo ele pronto. Mas ele não vai ter passo a passo, tá? Esse aqui é só meu mesmo. Como eu fiquei com a luva, né? Que é com essa cereja aqui, com essa cerejinha. Aí, eu decidi fazer o puxa-saco também, que combina, né? Com a luva de fogo. Então, agora eu vou separar. Vou guardar cada um em um saquinho, né? Aí, cada dia eu pego um pra fazer, pra gravar e tudo mais. E você acompanha por aí. Voltei aqui no vlog pra mostrar uma coisa que chegou aqui da nossa parceira, né? Tec Bond. Chegou um kit, chegou uma caixa aqui grandona. Com esses presentes aqui da Tec Bond, né? Então, eu vou mostrar o que veio. Aí, veio tudo dentro desse carrinho aqui. Aqueles carrinhos maravilhosos pra levar pra Mega, né? Pra encher de comprinhas e tal. Com a marca da Tec Bond. E todas as coisas que vieram, vieram aqui dentro. Aí, veio alguns adesivos. Ó, esse ano é o dos 10 anos da Tec Bond na linha de artesanato. Comemoração, né? Aí, aqui veio um... Tipo, como se fosse uma pochete. Pra gente usar quando tá fazendo alguma demonstração, sabe? Um bolsinho. Aí, aqui você consegue colocar tesoura, pincel. Aqui tem um outro negocinho pra pendurar. Um bolso maior. Mais um bolso aqui. Mais outro bolso aqui. Bem legal isso aqui pra quando a gente faz demonstração, né? E com a marca da Tec Bond. Aqui, um broche. Dos 10 anos, né? Mais um avental lindo. Gostei desse aqui, que ele parece ser bem mais fininho que o outro, ó. Aqui, como aqui é calor, né? É bom isso. Alguns marcadores de página. Outro bloquinho de adesivos, né? Sempre muito úteis. Esse ventiladorzinho aqui, ó. Muito amor, ó. Com a marca e tudo mais. E ele faz um ventinho, sim. Ele dá um... Um ventinho, sim. Aí, algumas tintas. Olha essa cor aqui. Esse rosa metálico. Tô louca pra pensar em alguma coisa que eu posso pintar aqui com ele. Achei muito legal a cor. Olha aqui, ó. Dá pra ver mais no detalhe, ó. É um rosa e tem uns brilhinhos, ó. Fiquei encantada com essa cor aqui. O que será que eu posso pintar aqui no ateliê com ela? Aí, veio uma outra cor aqui, que é... Rosé Gold. Esse aqui. E um outro rosa. Tá vendo? Um rosas aqui. Vem um balãozão. Da cola da número 2, né? Do adesivo estampamento número 2. Aí, aqui veio o Mazarabditi. Nesse outro formato, né? Com outras quantidades. Bem legal, ó. Esse aqui tá com 50 gramas, né? Quando a gente precisa de menos. Aqui é 100 gramas. Há uma caneca. Aqui. Tech Bond de um lado. E você faz parte dessa história, né? Somos Tech Bond. Duas canetinhas aqui. Bem legais. A canetinha tem aqui até uma régua. Em polegadas também. E ela tem aqui do outro lado um... Esse negocinho pra ver se tá reto, sabe? Como que é o nome? Agora me fugiu o nome. Mas pra ver se você tá posicionando o quadro. O que for, né? Retinho. Um evitamofo, que eu tô usando bastante aqui no ateliê, aqui em casa também, esse evitamofo. E mais, né? Um ativador de slime e outro slime colorido. Então foi tudo isso aqui que chegou de presente da Tech Bond agora em comemoração aos 10 anos. Então, fechando o vlog aqui com esses recebidos mais do que especial da Tech Bond, né? Aqui também, ó. Tô de camiseta da Tech Bond. Fiz algumas fotos pra postar lá no Instagram, né? Pra agradecer, então, os recebidos. Agradecer a equipe lá que nos atende. Agradecer a empresa mesmo pelo reconhecimento, né? Do trabalho aqui do Ateliê de Usar. Então, baita parceira e super indica os produtos, usa os produtos. E fora a linha, né? A linha enorme de produtos. Ah! Também veio um catálogo, né? Com toda a linha da Tech Bond. Se você aí tem alguma dúvida, quer saber sobre algum produto, deixa aqui nos comentários que a gente pode trocar uma ideia. Eu posso testar aqui em vídeo com você também. Além daqueles que eu acho que a gente já fez, né? Aquela esponja maravilhosa, com a cola spray e tudo mais. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like. Se inscreva também no canal, pra não perder nenhuma novidade. Já toca o sininho. Nos siga nas redes sociais, estão todas linkadas aqui abaixo. É tudo Ateliê de Usar. Até a próxima. Tchau! Tchau!